Na mesa da Nelma, o pão francês é indispensável para repor as energias depois de uma longa noite de plantão. Estou ali acompanhando o meu paciente na residência e vim comprar meu pãozinho, porque esse pãozinho daqui é uma delícia. Está caro, mas sempre eu reservo um dinheirinho para comprar o pão. Mas esse hábito promete pesar no bolso dos amazonenses. Segundo economistas, a principal preocupação com o preço do pão é a alta do dólar. 100% do trigo utilizado para a produção do produto é importado. Além disso, os constantes reajustes na conta da energia elétrica deixaram o pão 25% mais caro neste ano. O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado já percebeu uma queda na procura pelo pão e a redução foi de 20% em relação ao ano passado. Esse economista explica que a falta de oferta de trigo no mercado interno ajudou na alta do preço. Hoje, como o nosso dólar está muito alto, a China, Estados Unidos, Vietnã estão comprando tudo daqui. E o dono, o agronegócio, a pessoa que trabalha com commodities, ele prefere vender para o estrangeiro do que vender para o mercado doméstico. Porque o mercado internacional paga à vista, paga mais caro, é mais rápido, então ele vai vendendo. Quando ele vende, falta para o mercado interno. E ao faltar para o mercado interno, o valor aumenta. Difícil mesmo é convencer os mais tradicionais a abandonarem o hábito de comer pão no café da manhã. O pão francês e o ovo são dois elementos que minimizam o impacto da fome. Então é um item que realmente não pode faltar.